E João Dória trocou o chefe da campanha tucana para a presidência da República. O ex-governador paulista afirmou que Bruno Araújo estava com uma postura pouco agregadora. Vamos acompanhar com o Daniel Liá. O substituto será Marco Vignoli, ex-secretário durante a gestão de João Dória à frente do Palácio dos Bandeirantes e presidente estadual da sigla em São Paulo. Bruno Araújo, que é presidente nacional do PSDB, havia sido convidado pelo ex-governador para a função. Mas em recentes declarações relativizou a candidatura de Dória que venceu as prévias da legenda. Irritado, o pré-candidato disse através de nota que a decisão foi motivada pela postura considerada pouco agregadora de Bruno Araújo. O escolhido, Marco Vignoli, foi às redes sociais para comentar sua indicação. Ressaltou, abre aspas, Eu, como milhões de brasileiros, ainda tenho esperança no nosso país. Minha esperança tem nome e sobrenome, João Dória, com a total confiança que ele reúne as melhores condições para retomar o desenvolvimento do nosso país. Vamos em frente até a vitória. Fecha aspas. O episódio aumenta ainda mais a temperatura entre os tucanos. É mais um capítulo do embrólio da candidatura do PSDB à presidência da República. O desgaste é cada vez maior com o fogo amigo e as críticas disparadas por todos os lados. Bruno Araújo respondeu ironicamente numa postagem. Ele afirmou, abre aspas, Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele sabe as circunstâncias em que e o porquê aceitei a época. Aliás, objetivo cumprido. Fecha aspas. A mensagem pessoal foi replicada pelo perfil oficial do PSDB. Em meio à turbulência tucana, Eduardo Leite não desistiu da corrida presidencial e inicia, na próxima semana, uma viagem ao Nordeste, que terá início no Ceará, terra de Taço Gereissat, um dos principais adversários de João Dória internamente. O gesto é visto como simbólico, pois o ex-governador do Rio Grande do Sul busca ampliar seu espaço entre os caciques da legenda. Vale lembrar que o PSDB deve decidir o fechamento da composição com os partidos da chamada terceira via até o dia 18 de maio, prazo estipulado pelos líderes das legendas para a escolha do nome que disputará a cadeira no Palácio do Planalto.